Começou o Nacional da 1ª Divisão. Em Alvalade, frontaram-se o Sporting e o Belenense, programa de resistência para os aficionados. Ambas as equipas acusaram naturalmente os efeitos do defeso. Faltou-lhes a indispensável rodagem, que permite falar em táticas e esquemas definidos. Ambas as equipas acusaram naturalmente os efeitos do defeso.